Seja bem-vindo! Antes de começar, gostaria de pedir o seu like. Por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Cleo Loyola expõe passado de Zezé de Camargo e Luciano e revela tentativa de suicídio. Ela abriu o jogo sobre o que aconteceu no passado. Confira! Ex-mulher de Luciano Camargo, Cleo Loyola, fez novas acusações contra o sertanejo e seu irmão Zezé de Camargo. Em um vídeo no YouTube, a famosa expôs o passado dos dois. Ela fez críticas ao filme Dois Filhos de Francisco, dizendo que chegou a pensar em cometer suicídio por conta da forma que foi mostrada no longa. Em seguida, disparou. Abre aspas. Para vocês, Zezé e Luciano, que acharam que iria ficar tudo incubado e que ninguém nunca iria descobrir o que vocês haviam feito comigo, vocês se enganaram. Fecha aspas. Abre aspas. Abre aspas. Vale lembrar que, dias atrás, Cleo já havia feito acusações contra a antiga família. Os boatos levantados diziam que a noiva de Zezé de Camargo, Graciele Lacerda, teria tentado tirar fotos com o sogro na UTI, durante uma nova visita a seu Francisco em Goiânia. Em outra ocasião, disse ainda que a visita que Zezé e Luciano fizeram ao pai, aconteceu de forma separada. No YouTube, ela debochou do filme Da Vida dos Irmãos, que mostrava uma família unida. Abre aspas. Vocês lembram a última vez que viram Zezé e Luciano juntos? Naquela união? Foi no programa do Serginho Grossman, no final do ano. Zezé veio na virada e Lucy veio no Natal. Fecha aspas. Revelou. Abre aspas. Ontem, eles vieram separadamente para ver o pai. No filme, eles mostram uma família tão perfeita. Era uma vida mentirosa. E cadê a Luciele, que até agora não apareceu? Fecha aspas. Questionou. Abre aspas. Eu quero saber, cadê a família tão unida? Se destruíram sozinhos? A mulher de Luciano expulsou Vanessa de um camarim. Graciele já apanhou de Vanessa. E Marlene humilha Zilu nas redes sociais. Fecha aspas. Relembrou. Pois é, pessoal. A polêmica continua. Cleo Loyola acabando com a família do Zezé de Camargo. Coitados. Inscreva-se no canal para ficar por dentro das notícias. Um grande abraço.